Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje eu vou gravar um pouquinho da minha rotina aqui para vocês, tá? E vou mostrar, gente, algumas mudançinhas que eu fiz aqui na casinha, inspiradas nas diquinhas de vocês, tá? Muitas meninas têm me pedido para fazer essas mudanças, e eu fiz para poder experimentar. Um eu fiz e outro eu vou fazer ainda. Para experimentar, né, gente? Para ver se dá certo, se para a gente vai dar certo. Por quê? Às vezes a pessoa assistindo o vídeo pensa que dá uma coisa que não dá para a gente que vive dentro da casa, tá? Alguns tipos de dicas. Eu vou falando para vocês o que eu vou fazer, o que eu já fiz e o que vocês gostariam que eu fizesse, mas que não daria certo, tá? Então eu vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês. E já deixo um convite a vocês. Se não é inscrito, gente, se inscreve aqui abaixo, deixa aquele like, comenta e compartilha esse vídeo para ajudar mais o canal, tá? Ó, bora para o vídeo. A primeira dica que vocês sempre me dão, meninas, é colocar o meu fogão do lado da pia, né? Então o que eu fiz? Eu não coloquei em definitivo, tá? Ih, não está focando. Em definitivo não, porque o bujão, ó, ele ainda está aqui, ó. Por que eu fiz isso, meninas? Eu estou querendo ver se dá certo, tá? Para não furar a parede, não estragar o piso e depois eu não gostar, tá bom? Então, por que que eu falo isso? Ah, sim, visualmente, deixa eu encostar aqui e mostrar para vocês. Ficou até interessante, tá vendo? Ó, harmonioso, tudo num lugar só. Porque fica aquele vão ali, que foi um erro de obra realmente, né? Que a gente não pensamos na época dele ter feito uma bancadinha extensiva ali, não fizemos. Não pensamos, não. Quando nós construímos essa casa aqui, eu e minha esposa, a gente era muito jovem. Então a gente não tinha muita noção de obra, né? E naquele tempo não tinha essa forçada de internet, de pesquisa. Não tinha, gente. Há 18 anos atrás, né? Nem tinha internet em casa. Aí foi um erro da obra, tá? Mas ficou assim, ó, desse jeito. Tá em fase de experimentar, né? De ver se vai dar certo, se vai ficar funcional para a gente. Porque, meninas, nós tivemos, eu e a Yasmin, tivemos um pouco de dificuldade em relação a, assim, botar a panela, uma frigideira, o cabo tem que ficar para frente. Não dá para ficar botando para os lados. A gente sentiu um pouco, tá? Mas nada que uma panela também normal, sem cabo, não resolva, né? E também tem a questão aqui, ó. Que esse vitro aqui, ele meio que atrapalha a gente, ó. Porque, ó, ele é para ficar assim, ó. Aberto assim. Se ele ficar assim, ele atrapalha a gente ali, ó. Tá vendo? Quem for nessa boca aqui menor, vai bater aqui, ó. Olha a distância aqui, ó. Então, eu tenho que estar deixando ele assim. Para cá, ó. Tenho que estar deixando ele assim, tá? Aí eu não sei se no verão atrapalharia, não sei, gente, tá? E faz experimentar. Mas aí, ó, ficou esse vago aqui. Porém, gente, não resolveu muito, não. Porque aqui, ó. Quando abre a porta, eu perco muito a cozinha. Porque também foi outro erro de construção. Porque a porta deveria encostar na parede, né? Para eu ter esse espaço todinho aqui. Para estar circulando. Mas não. Ela para aqui. Erro também. Aí eu vou mostrar o que também vocês me deram a diquinha. O que eu vou fazer, tá? Aí, outra dica que me deram, gente, é aqui no meu quarto, né? Por quê? Já me deram a dica de pegar essa cômoda aqui. Gente, depois eu falo essa cômoda. Essa cômoda tá dando o que falar. Essa cômoda aqui. E colocar aqui. Gente, não cabe, tá? Esse espaço aqui, não cabe. Não aparece, mas a cômoda é mais larga, tá? Os centímetros não batem. Não dá. Não dá para enfiar aqui, não. Seria ótimo, né? Porque no guarda-roupa antigo, como era pequeno das meninas, cabia uma cômoda lá. Mas agora não cabe mais. Aí, aqui, tem a questão da cortina. Por quê? Eu moro no Rio de Janeiro, né? Então, aqui no Rio é muito calor. Não estamos na época fresca. Não é outono e inverno. Tá chegando o inverno, mas o verão aqui, gente, é tenso. Então, a gente liga o ventilador e sempre no máximo. A questão é, a cama ali vai ficar batendo a cortina. E eu tenho um sono muito leve. Eu sei que vai me atrapalhar. Aí, a minha amiga Adriana falou para eu virar a cama assim, ó. Tá? Virar a cama para cá, encostada para lá. E as meninas estão me pedindo para virar a cômoda ao contrário, né? Botar essas gavetas para cá. Gente, eu até tentei no dia que eu botei. Porém, se eu for colocar aquela porta que abre para dentro, não dá, tá? Porque, ó. Aqui, de frente, ela tem uma largura. Assim, ela já tem outra, tá? Ignora a bagunça de mim. Tipo, eu botou aqui em cima porque a praia está mexendo. Aqui, tá vendo? É uma. Aqui, de frente, já é outra. Aí, para abrir a porta aqui, ó. Já não vai dar, tá? É quarto pequeno, gente. A gente está se adaptando e vendo como é melhor jeito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou virar aqui a cama. Que a Adriana, minha amiga querida, que está sempre aqui no canal, me deu essa dica para a gente ver como vai ficar, tá? Então, eu vou virar e mostro para vocês. Então, amores. A outra dica que eu recebi aqui, que foi da Adriana, né? Foi virar a cama nessa posição. Então, eu estou aqui da porta do quarto, ó. Aí, aqui assim, entrando, logo nessa parede aqui, ó. Ficou a cama, tá? Aí, ficou esse espaço aqui. E eu virei a cômoda, tá? Deixa eu virar para cá para vocês verem. Aí, eu virei a cômoda nessa posição. Virar daqui para a cama. Tá bom? Mas aí, eu não teria o espaço ali para botar a porta. Perdão, gente. Mas aí, eu estou pensando em colocar mesmo a porta de correr por fora, gente. Eu não gosto. Eu acho esteticamente feio. Eu preferia que fosse por dentro. Mas não tem espaço. Não adianta que não tem. E eu estou com medo. Eu pensei em fechar um pouco mais a porta. Mas eu estou com medo de se fechar. Como ali é corredor. E eu tiver que passar alguma coisa aqui para o quarto, um móvel. Não ter espaço para passar. Gente, é um problema. Mas que chega lá. Então, ficou assim. Nessa aqui, ficou a cômoda. Nessa principal aqui, ficou a cama. Aí, deu para arrumar ali. De repente, vim com uma cabeceira. Né? Uma decoração logo acima. Ficou livre lá a cortina. Ficou esse espaço aqui, ó. Que dá para sair. Né? Um ou outro sair. Aqui também ficou, né? Que eu já mostrei. Aí, aqui, ó. De frente para o guarda-roupa, tá? Mostrei para o meu esposo, né? Porque, gente, é os dois que, né? Usa o quarto. Ele falou para deixar uns dias para ver se a gente vai gostar. E depois, a gente fala para vocês se vai continuar assim, tá bom? Porque aqui é um quarto em construção, gente. A gente está se adaptando, né? A cama já foi aqui. A cama já foi lá. Agora, a cama está assim. Daqui um dia eu tiro a cama e a gente dorme no show. Estou brincando, gente. Mas ficou assim, tá bom? Então, é isso. Aqui, ó. Ficou esse espacinho aqui entre a cama e o guarda-roupa. Porém, abre normalmente as gavetas. Vou abrir o armário. A coisa que vocês viram. Abre normalmente. Está vendo? Não encosta. A gaveta é a mesma coisa. Dá para abrir normalmente. Então, não atrapalhou. Porque o meu medo era de atrapalhar, né? Porque eu não gosto de atrapalhar abrir, não. Né? Mas deu certinho. E ficou assim, tá? Obrigada, Dena, pela dica aí. Então, a gente vai passar uns dias assim para ver se a gente se adapta a esse novo arrumação, tá? A gente vai passar uns dias assim para ver se a gente se adapta a esse novo arrumação. A gente vai passar uns dias assim para ver se a gente se adapta. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E macarrão, tá? Porque as meninas não gostam de macarrão, então por isso eu faço o arroz, tá bom? E eu vou comer só o arroz hoje, eu não vou comer macarrão. Então eu fica sempre tendo que dividir a comida. Aí a gente vai almoçar...